Então, mãe, eu te amo, eu tô com muita saudade de você, você vai chegar no shopping logo, por favor, mocinho, eu tô com saudade de te beijar, te abraçar, e a internet como é uma bosta, ela acabou logo hoje, né, que prova, aí não dá pra gente conversar pelo WhatsApp, não dá pra ver YouTube, não dá pra lançar na PlayStory, não dá pra jogar Roblox, não dá pra jogar PKG, não dá pra fazer nada, que saco.